Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a BitCozinha. Hoje, quarta-feira, 9 de janeiro, agora são 15 para as 8 da manhã. E aí? Bom, tudo bem aí? Vamos lá, vamos mostrar como é que está esse mercado, mercado global, ou seja, todas as 2.080 criptomoedas aqui no CoinCheckup valendo 137 bilhões de dólares, tá? O volume nas últimas 24 horas é bem alto, para o padrão que a gente está vindo aí nos últimos meses aí, são 24 bilhões e meio de dólares transacionados, tá? Nas últimas 24 horas. Isso é bem alto, a gente tem que ver que a nossa média aí, a nossa mínima estava entre 9 bilhões e a nossa média uns 14, né? Pelo que eu venho acompanhando, uns 14 bilhões. Hoje a gente está com 24 bilhões e meio, então é uma média bem acima aí do que a gente está acostumado nos últimos meses. E a dominância do Bitcoin, 51,58%, tá? Bitcoin agora, 4.063 dólares, com uma variaçãozinha aqui positiva de 1%. Nos últimos 7 dias, são 5,66% de alta, tá? No Bitcoin, ou seja, na semana, a gente teve uma altinha aí de 6%, apesar dessa queda toda que a gente está tendo desde o dia 20 e tanto de novembro, que eu nem lembro mais que dia que é. Ethereum, 152 dólares, 1,7% de alta, 4,13% de alta nos últimos 7 dias. A Ripple também tem uma altinha aqui considerável, são quase 2% de alta nas últimas 24 horas, valendo 36, quase 37 centos aqui. Bitcoin Trash, 161 dólares, com uma variação aqui de 0,82% positivo. E os valendo quase 3 dólares aqui, 2,82%, também com uma variação de 1%, 0,79%. Litecoin também continua aqui na sua subida, né? 39% de alta e 39%, 23% de alta nos últimos 7 dias, valendo 39 dólares e 72 cents, tá? A Stellar valendo 12 cents, com uma altinha de 1,45%. O Tether não sai de 1,02% aqui, né? Então tá sempre 2% acima do que deveria estar, né? Grosso modo, mas deveria valer 1 dólar, né? Deveria valer, seria uma moeda estável, né? Deveria representar o que o dólar representa, né? E ele tá aqui praticamente 2% acima do que vale o dólar, né? E aqui na oitava posição. A Tron, destaque total, né? Mais 9%, ontem ela já tinha subido 9%, Hoje mais 9%, nos últimos 7 dias, na semana, que ela tem 41% de alta E a bichinha tá voando, tá aqui na nona posição É bem possível que ela ultrapasse a Tether aqui E chegue aqui em oitava posição aqui, quem sabe entre hoje e amanhã, tá? Mais uma altinha aqui A Tether tá valendo 1,92 bilhões de dólares, tá? E a Tron valendo 1,84, ou seja, mais uma subidinha aqui Quem sabe chegando aqui em 3 cents aqui, já não passa aqui a Tether em valor de mercado, né? Em décimo lugar, a gente vê o Bitcoin SV Mais ou menos na mesma aqui de ontem, valendo 87 dólares, tá? Então a gente vê que hoje o dia tá mais bonitinho, né? São poucas coisas que estão caindo, a maioria tá subindo V-Chain subindo 10%, ontolo de 10% Vou mostrar pra vocês o grupo VIP de sinais, a gente pegou um alvo 5% nela, ou 6%, sei lá A gente pegou uns 5% ou 6% na ontologia essa noite Zilica também subindo bem, ó, olho na Zilica 21,24% nos últimos 7 dias E o mercado parece bonito, né? Chainlink também subindo 12%, olha que legal Rolo subindo 20%, ontem a gente já tinha mostrado Ela tinha subido acho que 15%, se eu não me engano Hoje mais 20%, são 48% nos últimos 7 dias, né? A gente vê as altcoins aí querendo dar um fôlego aí PAND também subindo 17%, IOS subindo 10%, você vê poucas coisas caindo, né? Poucas coisas caindo, DentaCoin caindo 7% nas últimas 24 horas PIVIX 4% de alta E por aí vai, né? Vamos ver se a gente tem mais destaques aqui Beleza, e a DEX indo pra posição número 110 Com menos 16%, né? Chegou que nem um foguete e foi embora também Ó, hoje a gente vai falar sobre Oco do Bitcoin Tron e Nel, tá? Três análisezinhas aqui que a gente vai mostrar pra vocês Primeiro, o Bitcão Esse aqui é o Magic Poo Pequeno, né? A bostinha aqui com as moedinhas de ouro na cara aqui Magic Poo Pequeno, segue esse cara aí no Trade View O cara é muito bom As coisas que ele postou no começo pro meio do ano passado Que todo mundo falou, não, que absurdo Bitcoin nunca vai chegar a 4 mil, a 3 mil Jamais vai chegar a 3 e 200 O cara postou isso daí E o negócio aconteceu E aí fica todo mundo de cara, né? Olha só, o que ele coloca aqui, ó Vamos relembrar O Oco O Oco invertido de maio, né? Que é esse aqui, certo? Vamos ver aqui se é maio aqui Na verdade aqui é junho, né? Mas ele fala maio Sei lá por quê Então a gente vê aqui, ó Ombro, cabeça, ombro E a gente teve uma alta bizonha, né? Que ele bateu aqui 5,800 Terminando o Oco aqui invertido Ele bateu 8.400 dólares, né? E aí ele teve uma queda, tal A gente teve aquele período horrendo de lateralização, né? Que aconteceu aqui Do dia 8 de setembro Ao dia 13 de novembro, né? 14 de novembro Foi uma desgraça isso aqui Pra fazer vídeo nessa época Não acontecia nada, cara Não tinha subida, não tinha alta Não tinha nada Era uma loucura Então aqui foram dois meses de lateralização Pumba, queda infinita, né? E aí ele coloca aqui, ó Bem parecido com o que a gente vende aqui A gente vende uma queda, né? De 10 mil dólares até os 5,800, né? Ombro, cabeça, ombro invertido, subida Vamos ver Eu já mostrei esse Oco aqui pra vocês Mostrei análise Mostrei análise minha Não tô muito confiante com esse Oco Mas tá todo mundo falando muito do Oco, né? Então eu quero ver o Oco E aí o que acontece? Ombro, cabeça, ombro invertido, né? Ele bota aqui um alvo entre 5,400 Se eu não me engano, o alvo que eu coloquei Era em 5,100, né? 5,200, alguma coisa Mas tudo bem que ele tá na Bitfinex Então pode ser que seja mais ou menos o mesmo alvo aqui Então o alvo dele, ele coloca aqui em 5,460 Quase 5,5 aqui na Bitfinex E aí ele coloca aqui, ó Resistência grande, né? Resistência forte Fortíssima resistência Ele coloca aqui por volta de 5,700 A 6,400, né? Pra gente voltar Aquele preço lá Muita calma Ele bota aqui essas linhas azuis aqui Que é essa cunha de baixa bem gigantesca, né? Que pode ir até o infinito também Muita calma nessa hora Vamos esperar a coisa acontecer Vamos esperar dar um sinal de reversão Porque aqui, ó A gente ainda tá na resistênciazinha aqui, ó Desse Oco, né? Então é pra gente Ter a convicção que isso aqui vai acontecer Ele precisa quebrar isso aqui, tá? E quebrar com consistência, né? A gente sempre fala disso Quebrar uma resistência Ou um suporte Que seja, nesse caso, uma resistência Com consistência Porque às vezes ele só dá uma sombra aqui E aí todo mundo fala Não, agora vai Agora milhões E aí o negócio Cai tudo E o pessoal fica tudo doido, né? Então, mais uma pessoa aqui Falando sobre o Oco do Bitcoin Mas aqui Não é porque existiu um Oco Ou um Oco invertido, né? Ombro, cabeça, ombro invertido Ou ombro, cabeça, ombro normal Que vai acontecer, ó Essa própria linha Que ele coloca aqui, ó Essa própria linha Que ele coloca A gente vê aqui, ó Um Ombro Cabeça, ombro Tá? A gente teria que jogar Essa projeção aqui E jogar pra baixo Não aconteceu, tá vendo? Ao contrário Ele ficou dois meses aqui Ou mais, né? Deu quase três meses aqui Sei lá quanto tempo aqui De lateralização, né? Então não é porque a gente Tá vendo aqui visualmente Uma figura Que vai acontecer Muita gente tá falando, né? Tá parecendo até receita de bolo E me preocupa um pouco Quando parece muito receita de bolo, né? Porque Você imagina, tá todo mundo Vendo a mesma coisa Tá todo mundo achando a mesma coisa O Bitcoin Logo o Bitcoin Logo ele Que faz tudo o contrário Que todo mundo acha Estranho, né? Mas enfim Tá aqui, tá todo mundo achando do Oco Eu tô meio assim Vamos esperar acontecer Vamos esperar quebrar Essa resistência aqui Com consistência, tá bom? Tron Vai do Vick Vai que é tua Vai do Vick Olha o que ele coloca aqui, ó Tron Tron Tether Seis horas na Bitfinex Na Bittrex Bittrex, hein? Bittrex ele tá usando Então cada barrinha dessa aqui Tá valendo seis horas Tá certo? Então essa aqui é Tron Ele coloca aqui Uma linhazinha de tendência Ele coloca aqui, ó Topos e fundos Topos e fundos Topos e fundos Bateu esse topo Esse fundo aqui, ó Em 11 cents Tá? Por volta aqui 11 cents Um cent Um cent Um cent É, um cent Quase um cent E dez por cento De outro cent, tá? É isso aqui É o fundo dele E desde então Isso aconteceu dia 24 de novembro, tá? 26 de novembro Desde então ele subiu Desceu mais um pouquinho E começou Uma subida muito louca aqui Que tá indo até Os dois centos e meio, né? Então saiu de um cent Um pouquinho mais de um cent Pra dois centos e meio Então ele mais o que já dobrou aqui Desde o dia 24 de novembro Então aqui parece uma tendência clara Pra mim de alta aqui É, e ele coloca aqui, ó Que o alvo dele Seria em três cent Um pouquinho acima de três cent Tá vendo? Então seria mais 21% de alta Segundo o Vaiduvik aqui Segue ele aí no Trade In View O cara posta bastante coisa Eu vou até seguir, né? Nem sigo ele Pronto Segue ele aí no Trade In View O moleque manda bem E agora ele tá botando Aqui uma altinha De mais 21% Aqui na Tron Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece E essa outra análise Aqui da Nel, ó Essa aqui é do parceirão Henrique Paiva Moleque Piranha Segue ele aí Ele falou o seguinte Nel Bitcoin Rompendo o canal anual de baixa, né? Então, você vê aqui, ó Se você conseguir ver aqui, ó Tem essas duas Essas duas linhas pontilhadas Aqui, dourada, amarela Sei lá que cor que é essa aqui Tá vendo? Formando um canal de baixa, né? E essa baixa aqui Vem desde Do dia 28 de janeiro de 2018 Ou seja, tá pra fazer um ano Que a Nel Tá nessa tendência claríssima Como todas as moedas, né? Não é específico da Nel, tá? Mas até aqui A gente vê uma tendência claríssima De baixa, né? E agora Parece Que ela rompeu aqui, tá? E foi rompido Isso aqui tá claro Né? A gente só não vê quem é cego Se você estiver ouvindo aí Pelo podcast E você não tá vendo Mas eu garanto pra você Que tá rompido, tá? Mas o lance é o seguinte Isso aqui ainda não está com consistência Ele usa aqui, ó Nel Bitcoin Tá? Um dia na Binance Talvez esteja consistente Porque, ó Rompeu um dia Rompeu o segundo Terceiro Quarto Beleza Aqui já mostra pra mim Uma consistência Que a gente já tem quatro candles De um dia Quebrando isso aqui Já me mostra Uma consistência Tá? Agora O lance é o seguinte É Sempre quando ele rompe, né? Ou pra cima Ou pra baixo As pessoas ficam já desesperadas Não, eu vou perder o bonde Se eu não vender agora Eu vou ser estopado E se eu não comprar agora Eu vou perder todo o bonde, né? E a gente tem que ter um pouco de calma Porque você vê, ó Dentro de todo esse canal de baixo Aqui desse ano Aqui, ó Esse dia Ele saiu pra fora Pra baixo aqui Tá vendo? No dia 17 de março de 2018 Ele teve uma tendência De queda absurda, né? E logo voltou pro canal Você vê que ele estilingou E voltou pro canal Certo? Aí ele volta aqui Tem uma sombrinha aqui pra cima Aqui ele toca aqui E aqui, ó No dia 14 de agosto, ó 13 de agosto Por volta disso Ele rompeu o canal Pra baixo também, né? E aqui você vê Comigo, ó Que foram Um, dois, três Quatro dias Pra ele voltar de volta Pro canal, né? Então aqui o pessoal fala Se perder o canal Agora ele vai A zero, né? E aí ele volta pro canal Isso aqui que a gente fala Da consistência, né? Porque às vezes ele vem Ele quebra um pouquinho E volta E agora, coincidentemente Ele tá bem nessa resistência Exatamente agora A NEO Tá aqui valendo 24 mil satoshis É isso, né? Dois milhões de satoshis Sei lá quanto que vale isso aqui Tá? Mas ela tá bem nessa resistência Desse suporte aqui Que era um suporte nessa época E agora uma resistência Você vê que ela Tá batendo aqui Essa linha pontilhada verde É onde tá o preço, né? Tá batendo aqui Aqui, aqui E mais uma vez aqui Mas você vê que A gente precisa ter uma confirmação A gente precisa ter uma consolidação, né? Porque às vezes ele quebra aqui Você fala assim Ah não, quebrou Já era Agora já foi Vou comprar Que agora eu vou ficar rico E o negócio volta pro canal de baixo Como aconteceu aqui Caiu o negócio Falou Ixi, agora Aposto que teve gente Que saiu da operação E falou assim Meu Deus Agora a NEO vai a zero E aí ela volta E inclusive tem uma subida Então é bem importante A gente ver os padrões Que acontecem E ter calma, cara Operação de trade Ou de hold também Se você tá fazendo Cara, tudo tem que ter calma O cara que vai Na pegada do Ah não, ou é agora ou nunca Ou vai ou não vai Sabe? Geralmente perde dinheiro Esses dias eu fiz isso Eu vendi minhas Ethereum Classic Botei na Ethereum Até aí, beleza Já tava meio que pensando nisso Aí eu botei na Ethereum Tava acho que 148 dólares Caiu um pouquinho Falei, ah não vou ficar com esse Ethereum também É outra desgraça Foi lá e vendi O negócio foi a 160 Sei lá quanto Quer dizer Às vezes a gente se apavora Fala assim Ah não, não vou perder Chega de perder Não quero perder Não sei o que E faz besteira Ou então vai um negócio subir Não vou comprar agora Porque se eu não comprar agora Nunca mais na vida Vai ter outra oportunidade dessa E aí o negócio começa a cair Então tudo tem que ser feito Com bastante cautela Porque se não Porque no fim das contas É seu dinheiro, né E você Sei lá Você não entra na padaria Por exemplo E sai comprando tudo Meu Deus É o último pão Eu preciso comprar o último pão Senão não vai ter mais pão doce Nunca mais Ai meu Deus Me dá todos Você não faz isso Porque aí depois você vai chegar E vai falar Caramba, comprei 18 pão doce Pra que eu vou fazer com isso, né O trade é a mesma coisa Cara, tem que fazer tudo com calma Tudo com consciência Esperar as coisas Às vezes você não precisa pegar Uma tendência inteira De 40% Mas cara, você pegar 25% já tá bom Entendeu? Várias vezes Com segurança A coisa anda Certo? Era mais ou menos por isso daí Segue o Henrique Paiva aí Lá no Trading View, tá? Agora, olha só Olha que coisa maluca, né? Tá estranho isso aqui pra mim Fortnite volta atrás E deixa de aceitar Monero em sua plataforma Alguns dias atrás Acho que esse ano Se não foi esse ano Foi finalzão do ano passado Mas acho que já foi em janeiro A Fortnite lançou lá Como meio de pagamento O Monero, né Então você podia ir lá E eu mostrei isso aqui no vídeo Você ia lá Pagava com o Monero Beleza, pau Jogo de mais de 21 milhões De pessoas no mundo Um jogo bem Bem porreta aí E aí agora Parece que o CEO Da Epic Games Que é a plataforma lá O, sei lá Desenvolvedor lá Da Monero E o seguinte É... Que o... A inserção da Monero Ocorreu por acaso Como assim Ocorreu por acaso? Né? Que na verdade Eles não vão trabalhar com o Monero E que não vai mais ter nada Na plataforma E foi um acaso Do nada apareceu o Monero Foi um acaso Do nada, assim Apareceu o Monero Pra pagar Ai meu Deus E agora? E aí eu não sei O que aconteceu Eu não sei se teve uma pressão Eu acredito numa pressão externa Sabe? De bancos Eu acredito nesse tipo de coisa E aí os caras tiraram A Monero Como meio de pagamento, né? Aí eles dão uma desculpa Que é Ah não É muita volatilidade Mas peraí Não viram antes? Como assim? Sabe a história que não dá liga, né? Como é que não viu antes? Aí chegou lá Uniduritei Ah bota aí qualquer coisa Aí botou a Monero Como meio de pagamento Ah não Agora tira Negócio meio estranho, né? Não, não fizemos Aí diz aqui no texto Que eles não fizeram parceria Com ninguém Simplesmente apareceu A Monero lá, né? Uma história bem difícil De achar elo, né? Bem difícil Beleza Outra notícia aqui, ó Criador de políticas do Banco Central Europeu Chama criptoativos de contos de fada Ui neném O lance é o seguinte, né? O cara Ele cria políticas, né? Ou seja, o cara Ele cria políticas, né? Do Banco Central Europeu, né? O que que... Vamos destrinchar aqui O que que é o Banco Central Europeu? É o negócio que imprime dinheiro Certo? Aí ele fala que o Bitcoin Ou criptomoedas É um conto de fada Por quê? Porque se o Bitcoin Ou criptomoedas pegar O Banco Central Europeu Ou seja O cara que emite moeda Que no caso é ele Deixa de ter o cargo Deixa de ter emprego Deixa de ter sua importância na Terra Que é imprimir dinheiro Porque a gente já tá fazendo isso De forma descentralizada Com o Bitcoin E com a criptomoeda Então é óbvio que pra ele É um conto de fadas Que não seja ele Que imprima o dinheiro Não seja ele Que controle o câmbio artificialmente É isso Tá? Então o conto de fadas pra ele É ele poder apertar um botão E imprimir não sei quantos bilhões De euros todos os dias Todos os meses Sei lá Todos os anos Sei lá Qual que é a impressão Qual que é a curva de impressão De euro Dólar Real Petro Que seja, né? Então esse é o conto de fadas dele Porque ele gosta de estar na mão dele Ele gosta de estar de terno Numa mesa E mandando imprimir dinheiro E distribuindo Para as empresas grandes Para caírem De forma de inflação Para os pobres É assim que ele gosta Por outro lado Tem uns baita dos nerd Dentro de um quarto escuro Fedendo que não toma banho Há quatro dias Fazendo as moedas Que o pessoal gosta Voluntariamente O pessoal vai lá e compra Certo? Diferente do euro Que vai lá ele E meia dúzia de legislador Eu não deveria se chamar legislador Deveria se chamar bandido Mas tudo bem Deram esse nome aí A gente vai seguindo Aí tem meia dúzia de bandido Ou legislador Chame como quiser E quer decidir o futuro das pessoas Aí tem uma galera Que fala assim Não, eu não quero Euro pra mim não tá interessante Eu prefiro o bitcoin Aí o cara acha Que é um conto de fadas Então Conto de fadas São os criptoativos A vida real mesmo É ele imprimindo dinheiro E decidindo A vida aí A questão monetária Das pessoas Na base da caneta E daí da impressão Da impressora Da HP Então Sabe Não faz sentido E é sempre a mesma coisa É sempre A bolha das criptomoedas Já começou a desmoronar Porque olha só Como caiu De 20 mil 2 mil pra 4 mil Olha como caiu Mas não vê que o negócio Valia zero Enquanto o euro Sempre valeu 1 euro O bitcoin valia zero Hoje vale 4 mil euros 4 mil dólares Deve ser um pouquinho menos 3 mil 800 euros Por volta disso Então o conto de fadas Dele é esse É o dinheiro Não estar na mão dele Beleza? Olha só Grupo VIP de sinais Pra gente encerrar aqui A gente manda pra você Possíveis entradas com lucros Então por exemplo Aqui na Binance Ou qualquer outro exchange Que tenha a Waves No par bitcoin Tá? A gente indica a compra Por volta desse valor aqui Ó Ponto de compra Ponto de vendas Tá certo? E stop Pra não dar ruim Olha como é que estão Os resultados Olha como é que estão Ó Waves a gente acabou de botar Ó Já bateu alvo 1 Num sinal E alvo 2 no outro Esse aqui é de ontem Tá? Dia 8 foi de ontem Esse aqui ID450 foi de agora Acabou de bater Alvo, né? E a gente viu Tomamos o stop Na BC BCH ABC Mas ó Nano 3% Cadê aqui ó Ada 3% Muita análise Com bastante alta Tá? Deixa eu ver aqui ó Tomamos stop Na PIVIX Apesar dela ter Em alta Mostrei agora A pouco pra vocês Em alta Mesmo assim Tomamos o stop Faz parte A gente pegou Um momento ruim Do negócio, né? E aí a partir do momento Que ela der o stop Ela sobe Faz parte Ó BNB 4% BNB 5% São análises São ID diferentes Ou seja São sinais diferentes ID 415 ID 425 Essa aqui bateu 4% E essa aqui bateu 5% E vai tacando pau Continua KMD 3% E por aí vai Eu queria ver A ontologia A ontologia A gente pegou 5% Falei pra vocês No começo do vídeo A ontologia A gente pegou 5% Tá? Então os resultados Estão muito bons E pra fazer parte É bem tranquilo www.bitnada.com.br Barra sinais A gente tem mais informações Aqui Você entra aqui Dá uma olhadinha E assina Se estiver confortável Beleza? Tela de encerramento É isso daí Conto de fadas Conto de fadas Conto de fadas Vou botar na televisão Aqui Como é que chama? A Cinderela E o Banco Central Europeu Vai ser o meu próximo Conto de fadas Vou escrever essa porra A Cinderela E o Conto de Fadas Europeu Do Banco Central Beleza? Se você gostou desse vídeo Curte, comenta, compartilha Com os amiguinhos Se inscreve no canal Coisa no sininho É isso aí Vamos pra cima Até amanhã A gente tá em podcast também Você consegue ouvir a gente Em podcast Na Spotify E um monte de outros Plataformas aí de podcast www.bitnada.com.br Barra podcast E vai ter Portal de notícia Vai ter E se chorar Vai ter dois Beleza? Até amanhã Muito obrigado